Música Nós apresentamos hoje eu, vereadora Priscila, vereadora Tatiana, outros vereadores também se comprometeram a assinar conosco um decreto legislativo para suspender os efeitos, para sustar os efeitos do decreto do prefeito Iris Rezende que suspendeu os contratos temporários, 3 mil contratos temporários. Apresentamos hoje, ele vai seguir para a Procuradoria, depois vai para a CCJ e assim que chegar às nossas mãos nós já vamos convocar uma reunião e espero que o mais rápido possível esse decreto seja votado no plenário pois essa é uma atitude ilegal e imoral do prefeito Iris. Agora a nossa luta é para que esse decreto seja aprovado na Câmara, já teve o apoio de diversos vereadores para que a gente consiga barrar de uma vez por todas esse decreto absurdo da prefeitura cruel, desumano, covarde e mais ainda, inconstitucional. Não é justo nós assinarmos embaixo de algo que prejudica as pessoas que menos recebem e se hoje, vereadores, esses profissionais não estão trabalhando, não é porque eles querem é porque eles foram retirados das suas atividades por ordem da secretária de educação e poderia estar fazendo seu trabalho online. Não está fazendo porque a prefeitura de Goiânia não oferece suporte para que as aulas sejam dadas. Qual é a parte que a gente pede para ser derrubada? É a demissão, desligamento, suspensão de quase 4 mil servidoras e servidores do município de Goiânia em sua maioria ligada à educação. É um absurdo num momento tão crítico da vida das pessoas, tão estável do mundo inteiro que o prefeito suspenda o pagamento dessas pessoas. Essa suspensão vai significar falta de comida na mesa dessas pessoas. Isso não é justo, tem outra forma de fazer e o nosso decreto legislativo pode ser votado e corrigir essa distorção assinada pelo prefeito do município de Goiânia. São mais 3 mil famílias desamparadas por culpa do município de Goiânia e que não dá exemplo nenhum. Depois da prefeitura demitir 3 mil pessoas, muitos empresários também não vão hesitar em demitirem 20, 30, 40, 100 pessoas. Isso tudo vai impactar diretamente as nossas vidas. Então por isso nos colocamos contrário, ainda mais porque já existem planos do governo federal para amparar os municípios e os governos do estado. Então está todo mundo numa movimentação mútua para resolver esse problema enfrentando de frente o coronavírus.